Pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 5. Como você pode fazer isso? Você não pode. Você não pode. Se você é nascido de novo, você tem seus pensamentos. Se a mente que está em você, logo então você se torna uma nova criatura. Então, para nascer de novo é necessário um processo de morte. Um processo de morte. Veja, 2 Coríntios 5, 17. Encontraram? 2 Coríntios 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está falando de criação. Nova criatura é. E quando é uma nova criatura, o que acontece? As coisas velhas. E aquelas fotos lá no Facebook, trazendo escândalo. É coisa velha ou não? Promovendo escândalo. A Bíblia diz que seria melhor você abarrar uma corda no seu pescoço e morrer afogado. Tem que dar uma olhada lá no seu Facebook. Tem que dar uma olhadinha nas suas redes sociais. Se precisa ler a mensagem, você dá. Não. Tem que dar uma olhadinha nas suas redes sociais. Mas a vida sua projetada diante das pessoas é outra. Esse espírito tem direito de rondar a sua vida e te destruir. E aí E aí E aí Obrigado.